Ministério RBC, Devocional Pão Diário 17, dia 28 de julho. Leitura Jó, capítulo 38, versículos 4 ao 18. Versículo base Gênesis 1, versículos 21 e 26. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Os micróbios provenientes de Marte caíram na Terra Primitiva. E os descendentes daqueles micróbios ainda estão aqui e estes somos nós. Foi assim que um astrônomo especulou sobre como a vida se originara em Marte e depois viera à Terra. Alguns homens e mulheres cientistas buscam no espaço as origens da vida na Terra, não crendo na explicação da Bíblia de que Deus colocou os humanos, os animais e os vegetais na Terra por meio de uma criação especial. Mas como essa suposta vida microbiana começou num planeta hostil? A pergunta maior é, por que é tão difícil aceitar que a Terra, singularmente adequada à existência de vida, é o lugar em que Deus criou e colocou as criaturas vivas? Enquanto os seres humanos lutam para aceitar um começo milagroso da vida a partir do sopro de Deus, como fala em Gênesis 2, 7, eles escolhem confiar num milagre de um tipo muito diferente. Um milagre da vida se originar sem qualquer causa primária. Talvez pudessem seguir o conselho que Jó recebeu no livro de Jó, capítulo 37, versículo 14. Inclina Jó os ouvidos a isso, para e considera as maravilhas de Deus. E talvez eles devessem tentar responder a pergunta de Deus, relatada em Jó, capítulo 38, versículo 4. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da Terra? Louve a Deus por criar um lugar tão magnífico para vivermos. Ficamos maravilhados com sua admirável criação. Somente Deus poderia criar o cosmos a partir do nada.